As seis famílias que resistiam nas casas do Torrão de Ouro, receberam ontem a ordem de despejo e foram retiradas essa manhã pela polícia militar. Não houve nenhuma resistência, somente no início as pessoas ficam realmente inconformadas, desapontadas com a decisão de ter que deixar o local. Mas essa decisão é embasada numa ordem judicial do juízo da segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de São José, em razão de uma ação impetrada pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Flávio foi um dos últimos a sair de casa. Afastado do trabalho, ele conta que mora no bairro desde que nasceu e mesmo assim não conseguiu uma nova casa. A gente ia na prefeitura, tentava procurar assistente social, alguma coisa lá, eles nunca podiam falar com a gente, eu estava em reunião. A resposta que a gente está tendo é, está sendo evadido de casa, saindo de baixo de um teto para ir para a rua praticamente. Esta moradora, que também afirma não ter para onde ir, diz que algumas famílias beneficiadas com novas moradias não eram do bairro. Eles deram um documento com a listagem, todo mundo que ganhou e quem não ganhou, tem pessoas que nunca morou aqui, que a gente nem conhece. A minha mãe foi uma das primeiras moradoras aqui, ela ganhou a casa da prefeitura. O cadastramento das 142 famílias que viviam aqui foi feito em 2008. A área teve que ser desocupada para a expansão do aterro sanitário. 30 famílias removidas estão morando de aluguel pago pela prefeitura, até que novos conjuntos habitacionais sejam construídos. A maioria já foi remanejada para casas no bairro Frei Galvão e Putim. A secretária de Habitação explica que as famílias que ainda resistiam em sair, estavam cadastradas como integrantes de outras famílias já beneficiadas. Eles já tinham conhecimento de que não haveria como fazer o desmembramento do núcleo familiar, a inscrição do programa habitacional para serem atendidos em um programa futuro.